Fala aí, nação Azul Celeste, beleza? Quem nos fala sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiroão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior time nas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vamos falar aí sobre o Willian, novo lateral direito do Cruzeiro, que veio com um contrato de produtividade e também minimizou suas lesões na Alemanha, dizendo que não tem receio nenhum de jogar. Falou que quando ele estiver em campo vai estar 100% porque, é claro, a gente já viu muitas questões de lesões, o cara ficou seis meses parado e aí depois, quando ele voltou, o cara já pensava, não pode jogar da mesma forma. Por que eu não posso jogar da mesma forma, meu parceiro? Porque, pô, eu fiquei seis meses parado. Imagina, eu chego estourado com vontade e aí rebento de novo o joelho, faz aí alguma lesão de novo, né? E aí o bagulho fica doido, né? Mas o Willian, ele falou que, pô, não dá, eu não tô com esses problemas, eu tô confiante que vai ser uma boa temporada e que eu vou jogar bem no Cruzeiro. Ele tá nessa ideia. O lateral teve bons momentos na Europa, sim, mas a sequência foi interrompida por problemas no joelho. Ele que tava muito bem no Wolfsburg, aí teve lesão, aí, etc, lesão, até lesão, até foi emprestado ao Schalke 04, não foi bem. E aí, por causa dessas lesões todas, ele tá se recuperando agora, né? Agora ele tá, tipo, já treinando, mas tá em ritmo ainda, né? Tá sem ritmo, então ele se recuperar vai mais uma semana, duas, talvez aí ele possa jogar, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo aí com os seus amigos e deixa nos comentários sua opinião sobre o Willian, se você acha que ele vai vingar, se você acha que não vai dar certo. Lembrando que é um contrato de produtividade, então, que dê certo pro Willian, que ele vá bem, que ele consiga jogar bem, que ele consiga ajudar a gente dentro de campo, porque eu sou um cara que acha que ninguém desaprende a jogar futebol, tipo, ah, não dá pra esquecer como que joga bola. Então, tomara que o Cruzeiro, né, ele consiga recuperar esse jogador, porque o Willian é muito bom, muito bom mesmo. Ele que chega ao Cruzeiro com a esperança, né, dele e do clube também, em retomar o nível que o fez um dos principais atragireitos brasileiros há alguns anos, né. Não por acaso, ele foi campeão olímpico em 2016, né, o ouro olímpico, o que atrapalhou a sequência de jogador mais ou menos foram as lesões no joelho dele, que não o preocupam mais, segundo ele mesmo falou, né. Até porque, assim, eu também acho que o cara tem que entender, eu não tenho mais nada a perder, velho. Se eu parar aqui agora, aí eu vou perder, né, aí sim ele perde, né. Mas agora já foi tudo pro saco, ele tem que, né, que dá o máximo, velho. Foram dois problemas ligamentares muito sérios desde 2019, ambos com necessidade de tratamento cirúrgico. À época, ele era considerado titular do Wolfsburg, havia três temporadas, mas não conseguiu retomar o principal ritmo dele e não renovou o contrato em julho do ano passado, né. Justamente pelo histórico recente, o contrato com o Cruzeiro é válido aí, apenas por um ano e tem cláusulas relacionadas ao desempenho aí do jogador, que fez e são específicos antes mesmo aí de receber a proposta do clube, né. Ele veio pro Cruzeiro, o Cruzeiro já sabia que ele tinha esses problemas e etc. Mas, claro, o Cruzeiro ofereceu esse contrato de produtividade, ele aceitou, o William, ele disse que as lesões estão no passado e não geram mais medo nele. E ele falou assim, ó, galera, abre aspas. Aqui a gente tem parte médica competente que tem me dado atenção especial. Em tudo que preciso, eles me dão suporte. Não tenho receio nenhum de jogar, né. E o William, ele se apresentou em dezembro na Toca da Raposa 2, né, ainda sob cuidados da videoterapia. Nesta terça-feira, o Cruzeiro informou que o atleta está liberado para participar dos treinamentos com a equipe de Paulo Pessolano, né, de maneira integral também, né, pode aí jogar, treinar normal, né. O jogador, ele disse que a preparação era seu maior ponto aí de atenção e evita ainda aprontar, né, ou até apontar quando ele ter a condição de estrear com a camisa do Cruzeiro, né. Ele ainda não pode jogar, né, mas pode treinar aí de todos os jeitos, né. Com o que o Pessolano quiser, ele já pode, né, estar aí se preparando, né. E ele falou assim, ó, galera, abre aspas. Não tenho uma data específica, mas minha condição física está melhorando bastante. Minha parte física era a única coisa que eu precisava melhorar e estamos no caminho certo. Agora é ficar preparado o mais rápido possível. Estou pronto sem receio nenhum para honrar a camisa do Cruzeiro. Isso é muito bacana, né, a gente vê aí um jogador, né, que está querendo jogar, que está querendo se provar. Eu acho que você formar esse elenco forte com um monte de maluco desse jeito é o caminho certo para o sucesso. O Cruzeiro, né, a gente sabe que ele está nessas ideias aí. Mas, claro, como tem um jogador ali que vem e se lesiona muito gravemente, aí tem outro ali que, ah, três meses fora, aí vem outro na estreia e machuca. E aí o cara está lá no Sul-Americano igual o Everton e se lesiona. Isso aí é uma coisa para o Cruzeiro ficar com atenção maior. Mas, igual o William, né, é um contrato de produtividade. O jogador, ele veio porque ele quer se provar, ele quer jogar e a gente torce para que dê certo, né. Então, tomara que vá bem mesmo com essa camisa do Cruzeiro, essa linda camisa do cabuloso e que, pô, o William joga a bola para caramba. Se ele chegar aí destruindo, mano, tem meu aval já para estrear quando ele estiver preparado, né. Grande reforço. Para mim é maluco para ser titular dessa lateral com sobras mesmo, se ele tiver 100%, beleza? É claro que 100% nunca vai estar, né, a gente vê isso, mas dá para ele dar o seu melhor, né. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.